Gente, o Brasil possui aproximadamente 500 milhões de hectares coberto por florestas. De acordo com dados obtidos pelo Serviço Florestal Brasileiro, com base em pesquisas do IBGE, em 2018, 97% dessa área é composta por florestas naturais. A floresta amazônica ocupa mais de 334 milhões de hectares do território nacional e 5% da superfície terrestre. Por isso, é considerada a maior reserva de diversidade biológica do planeta. É muita informação, não é? Pois é. Então, essa semana nós vamos comemorar datas importantes. Hoje é celebrado o Dia Mundial das Florestas e a chegada do outono. E amanhã, dia 22, é Dia Mundial da Água. Datas importantes para conscientizar a população dos valores da preservação dos bens naturais para a vida. Por isso, nós convidamos Brenner dos Santos Palhares. Ele é engenheiro agrônomo e cuida de uma plantação de 13 hectares de milho orgânico. Ele vive em harmonia com o meio ambiente. Bom dia, Brenner! Bom dia, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Que bom que você veio aqui nos visitar aqui em casa. Ô, Brenner, o que essas datas comemorativas representam para você? Na verdade, me lembra quem que criou tudo isso, né? Nosso Criador dos Céus da Terra, nosso Pai Eterno, que nos deu esse presente, né? Essa maravilha de natureza, de comida abundante que tem dentro de uma floresta. E agradecer ele por estar me ensinando a plantar floresta novamente, né? Só que agora em larga escala, usando os métodos orgânicos e ganhando dinheiro com isso, né? E eu tenho só a agradecer, esses dias me lembram o tanto que o Pai Eterno é maravilhoso, né? Nosso Criador. Ô, Brenner, você conhecendo a terra e o meio ambiente, dá para viver em harmonia com esses dois? Olha, com o que é ensinado hoje, infelizmente não. Mas a gente está trazendo tecnologias que são antigas, mas foram esquecidas pelos produtores, né? E a gente hoje acredita sim que é possível, se todos os produtores tiverem acesso ao manejo que a gente está desenvolvendo aqui, com a ajuda de vários outros pesquisadores e grupos, com certeza o Brasil inteiro dá para ser orgânico e andar em harmonia. E melhor, ser independente de estúmulos externos, né? De países aí que estão passando por guerras, né? Estão passando por algum tipo de fechamento de mercado. E dá sim, viu? Dá sim, a gente mostrou, a gente está testando aqui na nossa propriedade e está tendo um resultado incrível, incrível. Que legal! E qual que é a relação entre a mata e a água? A mata, ela é, vamos dizer assim, é onde que a água vai infiltrar da chuva e descer para os lençóis, descer para a nascente, né? Sem a mata, o solo fica duro, né? O solo não vai ter essa porosidade para estar infiltrando a água para repor ela no lençóis freático e assim nas nascentes. Então, a mata, vamos dizer, abre a boca da terra, né? Para a gente ter esse escoamento de água e ter uma nascente vigorosa na região. Então, a mata é tudo, né? Então, assim, me deu uma curiosidade. Eu vejo que aqui em Goiânia e várias outras cidades que eu já visitei, quanto mais árvores tem, o lugar é mais fresco. Numa mesma cidade, a gente vê lugares quentes e lugares mais fresquinhos. Isso tem a ver com a vegetação, então? Com certeza. Na verdade, a gente está vendo o sol hoje, ele está ficando, vamos dizer assim, mais quente, né? Do que períodos anteriores. E a gente está vendo uma diferença enorme num cultivo onde tem a sombra das árvores e num cultivo que não tem essa sombra. Que não tem o quebra-vento, né? Que esquenta muito a folha da planta. E a planta fica muito estressada. Então, as árvores, elas servem até para um cultivo agora na entrelinha delas, que elas vão proteger as plantas menores. Então, ela consegue controlar a umidade do ambiente, a temperatura do ambiente. Tudo isso elas conseguem fazer. Brenner, o desmatamento faz com que a água seque? Isso é possível? Olha, o desmatamento, ele vai acarretar uma série de problemas. O primeiro dela é descobrir o solo, né? Um solo descoberto, sem matéria orgânica, sem vegetação, ele acaba ficando duro, ele acaba ficando sem vida. Como eu expliquei, né? E não vai ter infiltração da água. Sem infiltração da água, ela vai escorrer e não vai descer e ser armazenada nas partes mais inferiores do solo. E assim vai ocorrer a seca na região, a morte de nascentes, né? Tudo isso vindo do desmatamento e deixando esse solo exposto. Tá bom? Você é um produtor de produtos orgânicos. Quais os produtos que você trabalha? E primeiro, o que é um produto orgânico? Um produto orgânico hoje, certificado, é um produto que passa por uma série de fiscalizações, tanto nas notas fiscais que a gente compra, como no manejo. E aí, depois de um período que a gente está passando, a gente consegue o certificado orgânico. A gente, num cultivo orgânico, não entra nada de adubo químico, nada de veneno e nada de plantas transgênicas. Então, são cultivos com plantas mais originais e usando pó de rocha, usando esterco e coisas naturais, tecnologias naturais. Por exemplo, a gente está com um adubo orgânico vindo da babosa. A babosa é um excelente adubo justamente para isso aí, com o sol muito quente que a gente estava comentando. Então, a gente faz essa aplicação vindo da babosa e a planta fica mais resistente ao sol e produz melhor. Então, é isso que a gente faz aqui. Gente, que interessante. Essa babosa, ela é demais. Ela, a loivera, né? Ela é muito diversa. A gente vê nos cosméticos, a gente vê ela natural, as pessoas usando para cabelo, usando a pele. E agora, você falando aí desse adubo, ele é mais resistente, então, para o solo? Que legal. Muito legal mesmo. Ô, Brenna, qual que é a sua mensagem para quem está nos assistindo agora? Com relação, fala assim de uma maneira geral, até para quem faz uma plantinha dentro de casa. Olha, pessoal, a tecnologia da produção de alimentos orgânicos é para todo mundo. Todo mundo acha que ela é mais cara, todo mundo acha que produzir alimentos através da floresta é mais caro. Mas não é mais caro, é mais barato, viu, pessoal? A gente usa só insumos nacionais, não vem insumos de Rússia, de Estados Unidos, não vem. Esse produto mesmo de efeito da babosa é do Brasil, é brasileiro, ele já vem no vidrinho já para você aplicar nas suas plantas. Então, todo mundo que quer fazer um jardim orgânico, todo mundo que tem uma propriedade orgânica, se apega no Criador, se apega no Pai Eterno, pede para ele dar o direcionamento, porque é possível e é mais barato. Amigo produtor que está me vendo aí, entre em contato com a gente, agrônomo orgânico no Instagram, porque a gente tem todo o manejo de milho, soja, todas as culturas orgânicas certificadas. Todo o manejo a gente tem, o adubo de plantio e até o inseticida à base de pimenta, que a gente faz um repelente à base de pimenta, que funciona muito bem. Produtos, tudo produto comercial para a gente estar mostrando que a agricultura orgânica brasileira é mais barata que a convencional, tá bom? Nossa, Brenner, gostei demais, achei incrível aí as suas dicas, essa harmonia que você tem com a natureza foi muito legal. Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui em casa. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter convidado a gente e por estar dando espaço à agricultura orgânica em larga escala. Lembrando, pessoal, já existe produtores de milhares de hectares certificados usando só produtos orgânicos, tá bom? Muito obrigado, viu? Um abraço.